Extra charge, take one. Não pretendo viver em vão, meu amor não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós, ou enfim em todo o céu azul, pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá a sua língua, então vem, eu quero abraçar você, seu poder vem do sol, minha medida, então vem, vamos viver a vida, então vem, senão não vou perder quem sou, vou querer me mudar, para uma life on Mars. Muitas coisas do coração.